Tá rodada aí segunda partida do dia, já começamos telando aqui a Los Grandes É o Gato Nemo, ô Mito O Mito rapaziada, do coração até como Já começamos telando aqui a Exit Eles tão com três, bóis O Deus e o Falta o Deus, daqui a pouco deve entrar Estava todo mundo na sala Deixa eu ver aqui quem pulou A Nog pulou Nog sempre cai aqui, né? A Los Grandes caiu lá também? Não A FD mantendo a caldeira Isso aqui de De cemitério Agora ainda tá no avião, mano Vai rir no avião STS pulando aqui Sentido observatório também E a treta vai ser insana depois, mano A STS, rapaz, tem sempre caído observatório e tretado com a FD, mano Isso aqui é engraçado, bóis A gente joga 30 campos diferentes, mano Olha a treta aqui, bóis Tela, Lucas, calma Tela, Lucas, calma Olha quanta gente tem paraquedas, mano Todo mundo pulando na aberta Que loucura, velho E a BD já tá lá, né? A BD caiu aí também O Black tá por aqui O Black botou a roupinha aqui do dia que ele me deu um capa Vagabundo E ele tá tomando tiro E o Black já tá tomando tiro Tá tomando muito tiro Ficou com 80 de vida, rapaziada E a pessoa já perdeu o primeiro O play assim de começo E a BD vai rachar eles, ó Porque a BD já tava lutando aí Deixa eu ver Vamos ter lá, BD Eles devem ter achado que ninguém caiu É a PM que tá ali, velho E voltaram, velho Cal reversa, aquela cal Vamos, vamos pra trás Não caiu ninguém Era o Jet que tava rajando por ali Mas tá descendo cota tua já Não quer treta, rapaziada Tretar de começo não Não faz muita diferença Vamos ter lá, BD Vamos manter lá na BD aqui Opa, aqui o de panela Opa, aqui o de panela Atrás do Luking, mano Deu mole Vai ser eliminado Opa, aqui o foi eliminado E a S tá chegando por ali, rapaziada A S tá chegando por ali O Black já chegou ali O Prezo já tá ali Tá os três ali, mano Já tá os três ali E agora vamos ver O que vai acontecer, rapaziada O Brownella está avançando aqui Tá ele e o Suri Ele e o Luking O Luking tá de MP40 Vai avançando aqui O Luking vai flanquear O Luking pegou o corte Deu um Ele deu uma rajada no Black Vai atrás do Black O Black voltou atirando Mas o Brownella já Deitou o Black Essa dupla tá muito entrosada Família E agora falta só um E ele tá ali em cima E levou a S inteira O quem vacilou Foi o Suri Agora Pegou o Aberto Sabendo que tava sendo rajado E a Exit Tá aqui Sobrou só o Guedes da Exit Não entrou mesmo não Deus, não entrou Deve ter dado algum bug de conexão E tá campeonando aqui Escondidinho, bós Ele tá aqui se escondendo A galera deve tá aí Em peso atrás dele Velho O STS O STS aqui embaixo Rapaziada O STS tá embaixo dele E aí Achou Ih, vai tomar o delay Do muro Nossa, ele conseguiu fugir ainda Rapaziada Agora vai todo mundo atrás dele Pegue o pombo Pegue o pombo Todo mundo indo atrás dele E o Pires aí Elimina o Guedes Infelizmente Não entrou um da esse Rapaziada Mas tava todo mundo na sala Então não tivemos culpa Vão ter lá na Luz Grande Eita Eita Quase que ele caiu Ficou com 10 de vida Mano O L Ficou com 10 de vida Só que ele tacou gel E tem outra na árvore O L A FD Tá subindo pra observatório E a STS Tá lá É, eu imaginei Eles sempre tretam, rapaziada Todos os campeonatos É Quando é sacava assim Eles caem e tretam Vamos ter lá aqui o L Ele que tá flanqueado, rapaziada A SOS foi esperta Subiu pra dentro da casa A SOS, rapaziada É um time que tem jogado muito safe Ele não quer saber de trocação nenhuma Eles só trocam no final, rapaziada E tão certo de fazer isso Porém Eles não tão na safe Eles não tão na safe E vão ter que sair daí, mano O Bita já caiu O Bita já caiu, rapaziada Vamos ter lá o Bita Já caiu aqui Subindo no observatório Mas vai ser salvo O V E tão rugiando No VNzinho O VNzinho caiu também A STS aí Matando mais um time Vamos ter lá aqui Olha o gel do Pro Olha a velocidade Que o Pro tá com gel, rapaziada Insano Olha o Kappa Ele deu o Kappa ali no VNzinho E agora é 4x1, rapaziada Só sobrou ele Só sobrou O VNzinho Ele vai pegar o cover ali da torre Mas o Pro já vai fazer granada nele E ele vai ter que sair do cover O Pro fez granada nele Vai ter que sair do cover O Pires tá por aqui também O Seba tá avançando nele já O Seba tá de ump A PM caiu quase toda já Só não pode cair O Seba só não pode cair Porque ele tá sozinho Ele derrubou Sobrou o Charlin só Sobrou o Charlin Mas ele caiu também E agora o VNzinho foi eliminado E a STS aí Leva todo mundo da FD, rapaziada A God aqui E a N1 tá amassando a PM A N1 e a PM A N1 e a PM Tá aqui no atleta insano O Igor tá com 20 de vida Tá dando prefire ali O cara da N1 Tá dando a volta aqui E o Hewiki Morreu aí pro Igor A PM aí Consegue levar a trocação Porém estão com 2 a menos Igual a BD, rapaziada Já temos aí 2 times com 2 a menos Isso aí, mano Complica muito, rapaziada Complica muito Lembrando que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times ainda Inteiros aí No caso tem Totalizando aí 9 times Mais 7 inteiros aí Do campeonato Na partida Vamo que vamo aqui Na tela do Eltinho O Eltinho que tá aqui A Game Over também caiu Sentosa? Sabe, Lodi? Como? A Game Over também caiu Sentosa? Não, a Game Over não tinha caído Sentosa A Game Over caiu ali Ela caiu num lugar nada a ver Ali aberto E conseguiu lutear Caiu mais elétrica E foi lutear A Game Over Que tá jogando sem o Lzinho, rapaziada A Game Over que tá jogando Eu sei o capitão dele Porque o capitão tá CPC, mano Isso aí pode ser o motivo aí De tá mudando O estilo de jogo deles, mano Que eles tão jogando diferente Do que eles jogavam antes Mas tô aqui Tô meio de safe já, mano E saiu o Strong também, velho Que a gente entra no lugar do Strong, boys Entrou Agora que eu vi Eles pediram até pra esperar Um pouquinho pra trocar Será que é o time da Que vai jogar Eita, boys Retornou Foi o trem Qual é? Trem Vamo mutar o trem Mutei o trem, boys A Game Over que tá aqui Indo pra tirolesa, rapaziada Vai pegar um meio De safe ali Um morro Vamo ficar no meio Da safe aí A PM tá aqui Nascentosa ainda SOS Conseguiu sair Da lá da casa Vivo os quatro Mas novamente SOS, rapaziada Com o loot fraco, mano Tem gente sem colete Isso aí pode complicar Daqui mais pra frente Soneca aí de capacete É variado É, colete três Nobru colete quatro O Erle colete três Também E o Japa Colete três Eles tão bem de loot, hein Rapaziada A Koffer é muito bem de loot Tá aqui na pack Vamo ter lá Los Grandes aqui Los Grandes chegando Na mil, mano Eles deram a volta ao mundo Fizeram uma rota Totalmente diferente Eu acho que eles tão achando Que ninguém luteou A mil Pode ser Vamo ver a Nog A Nog tinha caído aqui Deixa eu ver Onde a Nog tá A Nog já tá pack também Temos dois times aí na pack Fidelis aí Full dois O Sub-Zero Kappa três Colete três Full três O Renan tá aí Colete dois É, agora vai ficar doido Rapaziada A SDS tá chegando aqui Em Bima Azar Deixa eu ver a SOS Onde tá, mano A SOS que tava aqui Em Bima também Vamo ver onde a SOS tá A SOS já subiu, rapaziada A SOS tá na casa de Casa L Aqui na parte de cima Os moleque tão jogando Muito safe Tão fazendo certo E o Ares ainda tá Sem colete, mano É sempre o Ares Sem colete, rapaziada É incrível, mano É sempre o Ares Sem colete A Game Over Tá aqui inteira Na guarita Os quatro Como não vale lança Compensa muito Ficar dentro da guarita, rapaziada Não tem como morrer Os quatro dentro da guarita, não Se cair O outro levanta É muito tranquilo Nog Sniper Renan Renan tá off ali Paradão Sub-Zero Estão esperando o drop, rapaziada Agora é a hora que todo mundo Vai parar na safe aí Vai segurar um pouco E esperar o drop carregar A SOS deve pegar a casa Aqui de cima da Da pack, mano Também pra chamar os drops Agora está aqui O Shinok Morreu muita gente De começo Então o pessoal vai segurar É mesmo Agora que eu vi Trinta e dois vivos, rapaziada Já tem Três Quatro times aí Fora Já tem quatro times Eliminados Então está bem Tranquilo a partida, rapaziada Trinta e dois vivos, mano A S FD N1 E Exit Eliminados aí A FD Que teve Não teve Um bom começo hoje, né Quarta rodada Morreram a primeira partida Pra dois grandes E agora morreram pra STS Piris aí Com três kills Acho que é o top frag Ele, o LuKing O LuKing já levou E o Vral caiu, mano O Vral caiu O Vral tomou um capa ali E Quem é que está ali em cima? É a Nog É, o LuKing levou um E deitaram o Vral O LuKing deitou o Fidelis e finalizou A Nog E aí está com a menos também Aos poucos a BD vai fazendo Ih, já tem o Sniper ali embaixo, pós O Sniper conseguiu descer, rapaziada Se a BD Ih, está tomando tiro costa Está tomando tiro costa Vamos ver quem é que está por aqui Costa deles, mano É, a Game Over está trocando também A Game Over está trocando, pós Game Over está numa trocação Sinistra aqui também Deixa eu procurar O Sics e o Igor estão tranquilão, rapaziada Rapaziada, fechando neles 31 vivo, filho Só segurar E marcar É a SOS A SOS está tomando muito tiro aqui Está na Mano, a BD está na mesa de todo mundo, pós A BD está na A SOS conseguiu segurar A trocação cagou A SOS conseguiu fugir da trocação Mas olha o Vral nela, rapaziada O Vral deitou um da SOS Vai ali finalizar Ué, ele pulou para fora da casa e voltou Não entendi nada Eita, ó a capa Finalizou Pulando aqui o cara E agora é a Koffe, bós Era a Koffe e a Game Over É a Koffe e a Game Over trocando aqui Mas é uma trocação, mano Que não vale a pena Vale a pena para a Game Over trocar com eles aqui Mas para a Nog não vale a pena Está aí o resultado A Koffe perdeu Mas a Koffe perdeu um, pô A Koffe perdeu um no Bru Valeu a pena para a coisa E o Lu King levando mais um, mano Lu King levou o Sniper que estava solo ali E os moleques estão jogando bem, rapaziada Estão sabendo administrar Estão levando um de cada time aí A SOS aí ficou com menos um E a Nog com menos dois, mano Agora ficou com picado para a Nog também, mano Perderam dois players Vale muito a pena o kill aí, rapaziada Por isso que a tabela fica tão embolada, rapaziada Porque às vezes num dia O time dá um boiá E aí mata pra caramba, mano Já dispara, velho Que foi o caso da BD na primeira partida, mano A BD matou 17, velho 17, bós, numa partida É, eu vi Dispararam na colocação Vale muito, porque um terceiro Olha a Luz Grande onde está, bós Olha a Luz Grande onde está A Luz Grande está aqui, mano Se eles soubessem que a... E ele agora... Agora é o Gato Viu, mano Agora é o Gato Viu Que tem gente ali embaixo Se eles marcarem Se eles marcarem, dá bom, hein, bós Mas eles vão querer pegar safe o mais rápido possível Mas aí é... Nessas horas assim não é bom, não Se eles não correrem Se eles não correrem agora Depois pra eles chegarem aí Vai ficar super complicado A BD está avançando aqui Vai dar de frente com o time da SOS, mano Lembrando que ainda tem a Nog ali na parte de cima, velho Ainda tem a Nog ali na parte de cima Mas a Nog correu já Mas vai ficar complicado, mano Porque a Nog vai ter que descer Tem a Game Over ali E tem a Koffe também na garagem, mano A Koffe também está na garagem por ali, mano Vai ficar complicado ali pra BD e pra... Tanto pra BD, tanto pra Nog, mano São tipos aí que estão com dois players só, mano Mas a SOS está correndo da BD, mano O Gui já está ali lá de fora A SOS vai marcar a BD, ó Agora a SOS está marcando aqui O Japa já pegou a visão dos... Dos moleques da Nog Que estão ali na parte de cima Mas eles não estão safe na pedra, não Mas é só eles pularem pra... Eita, o Renan teitou um da SOS E agora é a chance da BD, rapaziada 2x2, mano Vamos até pra telar da BD, rapaziada Bora telar a BD Que agora eles vão avançar Vai ser o ruchadão, hein Vai ser o ruchadão Vamos ter que fazer isso pra pegar a safe Porém, agora também a Nog vai atrapalhar a BD pra caramba, rapaziada E vai atirar de cima, né A Game Over também, mano A Game Over está na melhor safe, mano A Game Over está no meio da safe, rapaziada Mas o Brawl conseguiu uma safe Nossa, o Luke... Sei colete Vai ficar tenso, hein Tô telando aqui E o Ares caiu Caiu mais um da SOS pra Nog A Nog complicando demais a vida da SOS, mano A Nog ali na parte de cima E agora a Koff vai saber Tem dois players só da... Da Nog E se eles forem espertos, eles matam eles, mano Melhor ser E o Sub-Zero caiu O Sub-Zero caiu agora Sub-Zero versus... Sub-Zero e o Renan aqui O Renan salvou já E a Koff vai marcar eles, mano Agora a treta vai ficar insana, rapaziada A Game Over inteira viva dentro da... Da Guarita E ainda tem a Luz Grande, mano A Luz Grande inteira viva aqui também, rapaziada E Sky, é o Gato Chefão e o Gu Todo mundo E o Gu sem colete Gu sem colete Chefão É o Gato também sem colete, mano Nossa, velho Vai ser difícil, hein, mano E o Sky quase caiu, mano E são os moleques da PM Que tão ali dando trabalho pra eles A PM agora vai ter que pegar a safe O Chico já deve ter passado a visão Tá sem colete Tô tirando 30 de grosa, filho Não deu outra Tô tirando 34, rapaziada Grosa A treta tá insana ali na parte de cima, rapaziada Olha o tiro Tô escutando muito tiro aqui, mano E o Renan acho que deitou um, hein O Renan acho que deitou um da Koff, boys Deixa eu telar aqui a Koff A Koff não, nem um ainda Não telou não É o Erle que tá por ali Botei lá aqui A Koff foi A Koff eliminou aqui a Nog Vamos na tela aqui do El Gato El Gato tá bugando mira aqui De SVD vai radiar o gel ali da PM Ó o gel quebrando E teve um da PM que conseguiu pegar a safe, mano Teve um, alguém da PM conseguiu pegar a safe O Sticks Tanto Nossa, eles tão com muito gel, mano Tanto o Sticks quanto o Eagle tão conseguindo pegar a safe Mas o Eagle caiu O Eagle caiu pro Sky, mano E agora sobrou o Sticks Se o Sticks conseguir segurar ele Ele vai pintar demais, mano Nossa, agora ele tá atirando 38, rapaziada Ele tá de grossa MP40 Tomou um tiro de Tacou o gel, vai rir lá Deu alguém rushando nele de 12 já Tomou um tirão do Sky Esse moleque é violento demais, família Não quis saber, já deu rushadão Já era A Koff agora tomando muito tiro da Game Over Vou ter lá Game Over aqui E tá na média safe Tá atirando em todo mundo, rapaziada A Game Over não tá pra brincadeira Tá atirando em todo mundo Tá no meio da safe aqui Se eles souberam administrar É boiar certo Vão ter que pular Vão ter que pular, rapaziada Porque a... Porque tá feio... Mano, e tem gente toda em volta dele Vai ser complicado agora Mas a Koff vai ter que correr, mano Já caiu Já caiu A Game Over vai roubar o kill Roubou o kill, feio Já derrubaram o kill Já derrubaram o Sky O gruta com o gel aqui É a Game Over Versa a luz grande 4x4, rapaziada O Sky já caiu O Rock também caiu Por aqui, mano Mas foi salvo Agora o Cash vai pular também Nossa, quase que ele caiu Agora vou ter que avançar Pra safe Também caiu Caiu na Game Over Caiu na Game Over Mas... Mano, mas é o que eu falei, boss Eles estão sem colete, mano Sobrou só o Elgato e o Chefão Sem colete 4x4 no eles agora O Elgato ainda deu muito dano De SVD ali Sobrou só o Chefão Mas não tem muito o que fazer, mano Não teve o que fazer A Game Over levou a partida E ficaram o tempo todo Na guarita ali E deram sorte De dar safe Ter fechado pra ele, rapaziada Inselenidade total Sempre que eu toco Nas festas Eles ficam falando Esse cara é muito Quanto é que ele cobra Pra ser hype cantando Se mexer, fazer fofoca Pode pra que a gente troca E se convoca seus man De SVTRJ Tem uns cara que incomoda